Quartou, embora a atualização aqui em Sanxia Wake não foi a das melhores, veio aí alguns eventos surpresas como eu cogitei ontem, mas a novidade mesmo é a revelação com o gameplay do próximo CR, sim, é Artemis. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenji, Sanxia Wake, então bora conferir primeiramente aqui a atualização, o que veio, que vai ser bem rápido mesmo, e vamos focar depois na segunda parte do vídeo referente ao CR da Artemis. Então teremos aí a montagem de Armadura Divina, o Banner da Semana, lembrando que o Camus Divino, a partir da próxima quarta-feira, ele entrará na pool, e ainda o Aiolus e o Shura continuarão sendo exclusivos de Banner, beleza? O Ayora, ele, quem já veio várias vezes aí, tá certo? E é isso, o Ayora vem às vezes em vento, inspecção do santuário, mas ele agora tá no Banner pra quem não tem ele também. E indo aqui pro próximo Banner, temos o Flecha da Floresta, que é a skin do Shura, né, que eu falei pra vocês ontem que poderia ser, que tava com um nome diferente lá, tava arqueiro de alguma coisa, mas enfim. E temos aqui o registro do santuário, acabou, cara, acabou, cara, é desse jeito que eles estão empolgados. O evento surpresa que chegou, excelente, loja misteriosa, pra quem é free-to-play, 30 diamantes aí, tá certo? E pra quem é P2W, tem algumas coisas aí que pode ser ou não, né, interessante também. Nem tudo é interessante nesse lugar aqui, vamos até pegar um sonho bom, um sonho bom, Sweet Dreams. Então, a partir de meio-dia também, teremos aqui a loja estrela, que vai atualizar, tá certo? Dia 26, beleza. Vai tá a skin da Júnior aqui, mais o Minus. Então, fechou. A skin da Júnior, eu acho que ela nunca veio essa ali de forma free-to-play. Não tenho certeza. Mas enfim, continuando, temos aqui o Campeonato de Cavaleiros. O último dia hoje, né, pra quem não for classificado, pegar aqui as suas gemas e também os seus fragmentos de Libra Azul. Temos também aqui o Registro do Santuário. Então, Missões Exércicas até domingo e tem até terça-feira de semana que vem para completar. Lembrando que amanhã vai ter a missão Invocação do Zodíaco. É só você usar uma gema na gema flopada, que essa aqui é avançada, que não é a gema do Bunny. Você vai completar a missão. Mas você só usa essa gema para completar a missão. O ideal é você usar a gema do Bunny, que aparece a partir das 10 da manhã aqui no servidor, tá certo? Continuando, vamos aqui no Festa do Castelo. Temos aqui, então, o primeiro evento, o Skin Flip. Vamos ver se vai aparecer o Churão aqui pra mim, vamos ver. Né? Não veio. Então, enfim, veio isso daí. Aprovação da caçada continua ainda, né, as suas missões aqui. O recrutamento de camarada continua também por mais uma semana, beleza? Então, tá aqui. Eu esqueci, né, de pensar assim, ah, semana vai ser ruim. Mas quem tem os camarada, ainda tem uma semana não tão ruim assim. Rank da temporada, né, que seria aí o evento novo da semana mais interessante. Então, é isso daí. Vamos pegar aqui, eu tenho que subir aqui pro Imortal 5, tô no Diamante 1, né? Só tem que ter mais duas vitórias, já pega aqui o meu ranking da temporada. Acabou da G do mês. Temos aí também o evento P2, né, que isso aqui é meio que toda semana e eu sempre esqueço que ele aparece. Mas dá pra comprar um upskill aqui do Churão também, que tem um custo-benefício não tão atrativo assim. Mas, né, pra quem é P2 é uma opção. Emporio da Gemma não temos nada de inovador também. Temos aqui, vou dar 68 tiros na semana, então vou pegar aqui as minhas trocas. Mas diferente disso, não temos nada tão interessante nessa semana. Resgate da Deusa não foi anunciado, mas apareceu aí pra gente como evento mensal surpresa que eles não anunciam, mas vem. Então, é paia, né, as recompensas aqui desse surpresa. Inspecção do Santuário, Loja Misteriosa também é bem paia, né? É, que eles não anunciam. Tem um outro que eles não anunciam, que eu esqueci qual que é. Acho que é o Gat, eles não anunciam Gat de Flores. Esse aqui é o pior por causa das recompensas, que são bem ruins. Mas é isso que nós temos de Missões Escas. Vou fazer o temático, a partir das 10 da manhã, você dando tiro, vai ter a restituição e Missões Escas e acabou. É uma semana bem ruim. Bem ruim mesmo, no quesito de evento, pra gente fechar o mês aí, tá certo? Agora, nós vamos para a segunda parte do vídeo. Mas antes, pô galera, não esquece de deixar aquela manada com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados? Vocês ajudam demais eu aqui com aquela carinha que sonou nesse frio, acordando cedo, pra trazer o quanto antes aí as novidades do dia pra vocês. Inclusive, no fim de semana passada, eu trouxe aqui, né? Estão preparados para o próximo CR, Artemis ou Alône? Nesse vídeo aqui, eu especulo com vocês, né? Na verdade, eu ouço as suas especulações, comento aqui o que vocês gostariam que Artemis e Alône fizessem. Então, quem quiser ver esse vídeo, eu vou deixar nos cargos e ainda mostro o resultado da enquete, de quem era o preferido pra receber aí o CR, tá? É um vídeo mais participativo da comunidade, mas aqui você já tem a revelação de como que vai ser o CR e como... E quem é, que é a Artemis. Mas vocês quiserem ver esse vídeo de como que era o hype da galera? Dá uma colada nos cargos que vocês vão entender um pouquinho mais como era o hype. Porque agora o hype já acabou, porque vamos fazer aqui o vídeo revelação da Artemis, inclusive com animação, né? Isso aí é bem bacana também. Uma animação 3D, a qualidade infelizmente não tá boa aqui. Então, temos aí a Saori e o Shun, chegando aí no Templo da Lua da Artemis. Isso aqui acontece no mangá mesmo, tá? Que é a mesma apresentação da Artemis. Onde a... Só que não chega a Saori, chega a Deus Athena, né? Com a armadura e tudo. E ela tá com o cabelo curto e castanho, diferente daqui. Não sei se a galera atinou nisso. A única diferença é que não tem luta, tá? Eles só dialogam e acaba o orçamento e acaba a animação. Ou acabou o prazo ou acabou o orçamento. Então, temos aí a revelação da Artemis. E aqui vamos começar na sua gameplay. Vou deixar ela passar aqui rapidinho pra vocês verem. Depois eu vou retornar e diminuir a velocidade pra fazer o passo a passo com vocês também, tá certo? Mas a Artemis aqui, ela tá inter... Tá da hora, né, galera? Essa daqui já é meta. Já é meta. Já é meta. E... Talvez eu passe alguma coisa na... Num vídeo dela, na análise aqui, porque eu só vi três vezes, tá? Essa aqui é a quarta vez, que eu nem tô prestando tanta atenção. E aí eu vou fazer o passo a passo com vocês. Mas aí vocês vão aí ver os dedinhos, vários dedinhos, né? Esse daqui eu já tô mais empolgado, né? Depois a gente recebeu aquela exclamação de Athena flopado pra caramba. E aí vamos pra última. Olha o tanto de corte que teve nesse vídeo pra gente analisar, né? Aí ela dá o reset. Então teve alterações na skill 2, na skill 3 e talvez na skill 4, né? Eu não sei qual que é a skill dela que está sendo despertada aqui. Parece que é a skill 4 dela, porque o desenho das outras é igual, né? E ela tá meio apagadinha ali. Então deixa eu ver aqui desde o início e diminuir a velocidade pra gente ir no detalhe aqui o que que a Artemis vai oferecer de muitas alterações, né? Ela vai virar principalmente debuffer, tá, galera? Ela vai debuffar muito a equipe inimiga. Então vamos aqui. Abriu o plano, selecionou o plano, plano brilho. Ativou o brilho nela mesma. Continua do mesmo jeito, né? Na casca a gente seleciona algum aliado pra reduzir o custo. Os seis inimigos estão atacando, aplicando ali o enfraquecimento. Só que tá vendo, ó? Zero de dano. Lembra da proteção da build caça? Agora se estendeu para a build brilho. Eu só não sei se vai ser cinco Hicks ainda, igual é a build caça. Se a build caça vai ter alterações na quantidade de Hicks também. Mas hoje é cinco Hicks e a gente sabe que isso incomoda e muito. Enfrentar inimigo... Se você tá enfrentando um Artemis de caça e tem muito mono Hicks, é um Taratus dando explosão, um Alone, por exemplo. Esse aqui incomoda e muito esses tipos de personagens. É o Money Gold, por exemplo, que é mono Hicks também. Vai ficar muito chata. Saca? Só tem que ver quantas vezes que ela vai tancar. Se vai ser cinco Hicks mesmo, se vai ser dois, três... Não dá para saber, mas a gente sabe que vai ficar mais chato. E querendo ou não, ela tá tancando dano e vai ficar mais difícil eliminar ela, tá? Então, aqui, não apenas isso, né? Vai ter também aqui uma aplicação de debuff ao usar o ataque básico com o aliado. Acompanhou? Olha só, a T7 não apareceu debuff ainda, deixa eu ver. Apareceu debuff, deixa eu só voltar aqui. Já tava ali no... Tá vendo, ó? Tem aqui só o Saga que tá com... Eu não sei se isso é enfraquecimento, eu não lembro qual que é esse debuff, galera. Parece que é enfraquecimento. Ou o aumento de dano causado. Ah, aparece quem acertar nela, tá vendo? Quem atacar ela, ganha o aumento de dano sofrido. Eu acho que é esse. O que o Lune aplica na queimadura, o Kuxura aplica no sangramento. O que o Alône Hags vai aplicar também, que inclusive, né? Vai ser um vídeo da tarde aí também. Eu acho que é o aumento de dano aplicado. Ele se anunciou no... Aí atacou aqui. Aí eu não sei porque ele colocou a setinha. Porque não apareceu nada diferente. Tá certo? Eu não sei se parece tanto de buff aqui, que parece dois buffs, né? No... Quando ela usa o ataque básico. Não sei se apareceu buff acional aqui também. Aí ela atacou de novo. Aí apareceu... Ah, entendi, entendi, entendi. Agora que eu reparei, ela tá causando dano em todo mundo que atacou ela. Assim, é um dano extra, né? Eu não sei se esse debuff vai ser o aumento de dano causado, que seria melhor. Ou se ela vai dar o ataque básico dela em todo mundo. Que aí seria mais interessante ter um ataque básico mais upado pra causar mais dano ainda, né? Porque a gente sabe que o ataque básico dela não causa grande dano. Mas ela tá acertando aí em três alvos, né? Muito interessante. Isso aqui eu reparei agora. Aí tancou mais um hit, tancou mais outro hit. Ali também, ó. Por enquanto foram três, se eu não me engano. E ainda continuou com... Como é que fala? Continua ainda com... A proteção, ó. Um hit, né? Um ataque. Outro ataque. E vai continuar. Olha lá. Continuou. Talvez seja cinco hit mesmo, né? Como é na build caça. Indo para build caça. Então aqui eu... Pode selecionar aqui que você vai dar a redução de custo. Que isso aí no vídeo também, né? De que a galera esperaria que ela fizesse e reduzisse o custo eternamente, né? Ao invés de somente uma rodada e depois aumentar o custo. Infelizmente não é isso que aconteceu. Então aqui, ela ativou a build caça, mas ela não está com a proteção, repararam? Estranho. Ao sofrer ataque, quem que você bufar, ela vai curar. Parte do dano. Aqui, se a gente pegar na matemática, eu não ia falar o dobro de dano, né? Mas o dobro de dano é 580. Mas enfim, não dá para saber o tanto que ela vai curar. Mas a gente sabe que quem for bufado vai ser curado pelo que parece. Porque ele está com uma aura, está vendo? Em volta dele está meio douradinho e tal. Parecendo que tem um vaporzinho em volta do ceia. Então esse aí vai se curar. Ela perdeu a proteção. Achei isso meio estranho, mas enfim. Poderia continuar na build... Ah não, na build caça ela ativa depois que ela usa skill 2. Estou viajando aqui, tá galera? Viajei agora. Lembrando que na build brilho, lembra que ela ativa o plano e ela ativa aquele escudo de anular hit? Não dá para saber se ela vai reativar a anulação de hit quando ela reativar o plano. Já que não mostrou o gameplay da rodada 3, né? Que é quando ela reativaria o plano. Não dá para saber se vai ser uma única vez na luta ou não. Usou aqui o meteoro de Pegasus. Aconteceu nada. E aplicou ali, acertou o aliado. Ele também ganhou a aura, está vendo? E aí esse outro aliado que curou. Então ela vai virar uma healing. Não dá para saber se essa cura vai ser decente ou não. Porque o dano aqui é indecente. Indecentemente de ruim. Né? 225. Mas está curando. Aqui curou mais que o dobro, né? Que aqui o dobro é 450. Mas ela está curando. Vamos ver se agora está com ela. E ela não ficou com a aura. Parece que toda vez que algum aliado sofrer ataque, talvez na rodada, ele vai se curar. Está um pouquinho confuso essa parte. Mas a gente vê que ela vai ter essa mecânica de cura. Chegou a... Agora a... Como fala? Ela evoluiu, né? A skill 2 dela. Agora a skill 2 dela vai ser ofensiva. Usou aí o ataque. E... Tchananã. Um efeito adicional. Sleep profundo. Agora ficou interessante a build caça. A build caça ficou controle. Ainda continua com o aumento de custo, né? Então você usa aí na roda da 1, reduz custo. Na roda da 2, vai ter aumento de custo. E aqui, ela ativou a proteção do anular 5 hits, né? Que eu estava esquecendo aqui. Nossa, acho que esse ano eu não usei nenhuma vez ela na build caça. E continuando... Temos ainda agora o reset dela, né? Vamos lá. Ela vai usar o reset. Aqui ela não está com o plano ativado. É a roda da 1, beleza? Estranhamente, ela ficou mais lenta aqui do que o Babel e Jami. Usando aí o reset. Eu não entendi esse reset porque vai ter um texto que eu tentei traduzir e não traduziu corretamente. Tá? Vamos ver. Aí apareceu ali, ó. Tá vendo? É... Quatro textos, você tem três inimigos. Aí eu traduzi, esse aqui ficou purificar, se eu não me engano. Esse daqui ficou H-U-A, H-U-A, H-U-A. Não traduzi os outros dois. E... É isso. Agora, vendo aqui de novo, ó. Vamos ver os debuffs que vai aparecer aqui no... Neles vai aparecer com debuff adicional, ó. Ele aplicou o enfraquecimento no Babel e vai usar o reset. Reset no Jami. Ao usar o reset no Jami, olha só. Aplicou ali um debuff no... No Jami. Eu não sei se é um debuff, tipo... Ao mesmo debuff que aplica no... Na Build Brilho, lembra? Quem ela usar o ataque básico. Todos que estão também com o debuff vão aplicar o ataque básico. Também? Aplicou esse debuff que a gente ativa o plano. Estranho isso. Mas, enfim. Aí ele vai usar o reset. Ele tá com um debuff. Beleza? Só do... Do carinha lá que tá meio cansadinho. Que tem o desenho da redução do aumento de dano. Mas a gente viu que é acompanhamento. Resetou. E resetou ele mesmo, ó. Resetou ele mesmo. Ele não tá com nada em cima. E passou aquele tanto de texto. E aí... Ficou confuso do que ele será capaz. Então, galera. Esse aí, então, é o vídeo da gameplay e revelação da Artemis. Quando sair o texto dela, eu faço um novo vídeo pra gente confirmar como que tá mesmo os multiplicadores, né? Mas, como que tá os multiplicadores? Pra gente verificar a quantidade de cura, né? Quantidade de hits que ela vai tancar. Quantidade de vezes que ela poderá dar assistência. Se a anulação de hit da build de brilho vai ser toda vez que ela ativa o plano. Ou somente na primeira vez que ativa o plano também. Porque se for toda vez que ativa o plano, eu acho muito roubado. Por isso que eu tenho essa especulação que pode acontecer de somente na primeira ativação também. Mas o que eu posso dizer é que ela está incrível. Tá incrível. Eu, coitado da exclamação de Athena. E tô muito repado. Tô com o Mike, coita pedra dos iniciantes aí. Pra pegar aqui a Artemis também. Já que eu não gastei no Thanatos, né? Pra quem já acompanha aí o canal. Eu tava com essa expectativa que o Thanatos entre na poeira de bíblico. Espero que a semana que vem, se eu não me engano. E ela entra aí já no final de agosto. Pra gente pegar ela nos eventos do Lune, tá certo? E a caça, infelizmente, ainda não tá muito chamativo. Tá lenta ainda. Aquele negócio de bufar um aliado. E ela meio que não faz quase nada na rodada 1. Além de gerar energia, né? Sendo que a gente tem opções mais interessantes pra gerar energia também. Só que o pior da build caça é que ela dá dois ataques. E tem que perder uma rodada pra ficar ativando o plano de novo. Isso é o que mais incomoda na build caça. Se ela ativasse o plano da build caça e ficasse eternamente com aquela skill 2 dela. Que ficou bem roubada a skill 2 dela. De anular dano e botar pra dormir. E causar um dano decente também. Que ela causa um dano legal na sua skill 2. Aí seria mais legal. Lembrando que a build caça ainda tem a cura, né? Que a gente não sabe ainda o tão que vai ser a cura. Aqui ela tá curando com ataque básico 240. Ela tá curando 480 com a build caça. Não sei se vai ser o dobro da cura do ataque básico ou enfim. Mas é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Raipara o Artemis ou não? Vocês acham que supera a Thanatos ou não? Thanatos eu acho que não supera, mas... Talvez os outros personagens, né? Talvez seja o segundo melhor CRSS aí do game. Então é isso. Vou ficando por aqui. A tarde a gente vê aí o vídeo do Alune. Inclusive hoje de manhã eu vou fazer o vídeo do Alune também. Vou fazer a live. Então não esqueça de se inscrever lá no canal de live se você não é inscrito. Link na descrição e me seguir nas minhas redes sociais também. E no grupo do Zap fica o link na descrição também. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho